E para saber como está a situação neste momento na Bienal, a gente fala ao vivo com o repórter Wadson Correia. Oi Wadson, boa tarde. Os eventos aí da Bienal já foram retomados? Oi Raquel, boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, viu? O portão principal foi liberado agora há pouco. A gente observa que é tranquila a movimentação por aqui no centro de convenções na Bienal Internacional do Livro. O fato aconteceu nesse local, olha, a pessoa já começa a visitar e ali na frente, ali em cima, o pessoal trabalhando para tentar evitar um novo acidente. Vocês observam que do lado continua uma vidraça antiga, mas os técnicos da CVL que estiveram hoje pela manhã já fizeram um laudo e disse que esse lado aqui, ele não compromete, mas mesmo assim, muita gente está com medo. As duas vidraças maiores foram retiradas. Vocês observam, né? Voltou o clima de normalidade, então está mantida a programação da Bienal até o dia 29. Mas tem muita gente com medo ainda, viu? Quem está aqui desse lado, muita gente com medo, Raquel, por conta da outra vidraça, mas não está correndo risco de nada. Pelo menos os técnicos confirmaram isso. E para quebrar o clima de medo, só o mágico mesmo por aqui, viu Raquel? Boa tarde para você e até daqui a pouco. Obrigada, Watson, pelas informações. Até daqui a pouco, então. Para mais informações, anote aí o site da Bienal. É o bienalalagoas.com.br E aí E aí E aí